Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, eu resolvi contar isso. Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, aí todo o dia. Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, aí todo o dia. Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, aí todo o dia. Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, aí todo o dia. Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, aí todo o dia. Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, aí todo o dia. Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, aí todo o dia. Com toda a grande experiência que ele fez, ser arrebatado até o paraíso, palavras inefáveis e nobre, que eu morri, não é lícito falar, aí todo o dia, 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 não é lícito falar, aí todo o dia. O que não passa, minha data vai estar contigo, já tem o mar. O que não passa, minha data vai estar contigo, já tem o mar. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus Enquanto a vitória não vem, vem graça Enquanto essa luta não passa, vem graça Enquanto o dia não valha, minha morte não passa Minha casa vai estar contigo, minha casa vai estar contigo Minha casa vai estar contigo pra te renovar Essa é a vida da minha graça Minha casa vai estar contigo, minha casa vai estar contigo Amém.